Boa tarde a todos vocês do Passando a Régua, amigos Já tem mais de dois meses que eu entrei em contato com o setor de obras da prefeitura aqui de Ourinhos Eu moro aqui na rua Manuel de Oliveira, no Jardim São Judas E bem em frente a minha casa, entre calçada e asfalto, formou-se uma erosão E essa erosão com esses últimos 15 dias de chuva, essa erosão aumentou E está dificultando muito na saída do carro da garagem aqui da minha casa Isso vai acabar prejudicando o meu carro E nesse caso, eu não sei o que eu teria que fazer Porque eu já entrei em contato com eles e até o presente momento Eles pegaram meu número e tudo e eles não entraram em contato comigo para resolver o problema E no meio do asfalto também tem várias erosões na frente da minha casa Mas está complicado, está complicado Eles não procuram a gente para uma solução E a gente, que é da população, a gente fica aqui aguardando Passando a régua, reclame aqui